Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a receita de hoje será esse bolo de maracujá super molhadinho. Uma receita muito fácil para vocês estarem experimentando. Então vamos conferir. Em um bowl vamos adicionar três claras e vamos bater em ponto de neve e vamos reservar. Agora em outra tigela vamos adicionar as três gemas. Vamos acrescentar meia xícara de óleo com uma xícara de açúcar cristal ou refinado e vamos bater até incorporar bem esses ingredientes. Vai ficar assim bem homogêneo. A gente vai então misturar bem. Ficando assim, a gente vai acrescentar três colheres de polpa de maracujá ou suco concentrado de maracujá. 100 ml de leite e vamos misturar isso. E vamos bater mais um pouquinho com a batedeira para misturar bem. Agora esse processo tem que ser feito à mão, podendo mexer com uma espátula ou um fouet. Na massa então uma xícara de farinha de trigo. Misture muito bem, vou acrescentar também meia xícara de amido de milho que é maisena e vou misturar até ficar bem homogênea essa massa. Pessoal, a função do amido de milho é para deixar a massa mais leve. Massa já bem misturada, vou acrescentar as claras em neve aos poucos. Então você coloca um pouco das claras e mistura de baixo para cima para não perder o ar da massa e vai fazendo assim até que acabe toda essa clara. Massa bem misturada, já bem homogênea, vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Tudo bem misturado, a nossa massa já está pronta. Vou assar a massa nessa forma de 20 centímetros com 10 de altura, mas pode ser na forma que você preferir. Se quiser colocar em uma forma maior, vocês dobram a receita. Agora vai para o forno, 180 graus, por 40 minutos ou até espetar um palito e sair limpo. Vamos fazer a calda com meia xícara de polpa de maracujá, meia xícara de açúcar refinado ou cristal e meia xícara de água. Então você vai levar ao fogo por três minutos até que ele fique nesse ponto. calda pronta, vou separar ela aqui em um recipiente. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma receita. Pessoal, essa calda faz toda a diferença no bolo, tá? Ela dá um azedinho assim, um contraste muito bom. Então bolo pronto, eu já desenformei. Se vocês não quiserem desenformar, pode colocar essa calda na sua forma mesmo. Então eu vou espetar o bolo com um palito ou um garfo e vou vir jogando essa calda aos poucos, para que ela venha penetrar ao nosso bolo. Vou cortar em uma super fatia para vocês verem que delícia que fica esse bolo por dentro. Pessoal, não deixem de fazer essa receita na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. É um bolo super típico agora para essa época do ano, muito refrescante e não fica nada enjoativo, fica perfeito. Vale muito a pena fazer. E se vocês fizerem, deixem aqui nos comentários como ficou. Olha a maciez que fica. Fica incrível mesmo. Pessoal, e a receita dela é assim mesmo, tá? Não é um bolo que pode ser recheado, ele pode ser somente molhado e colocado na geladeira, porque ele é uma massa extremamente fofinha. Ele não tem estrutura para receber um recheio. E se você gostou dessa receita, deixe aqui o seu gostei e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.